Aqui no Baixo Alentejo e com o nosso cantar De todos é o desejo ver Portugal a ganhar Desde a cidade de Beja enviamos-te o calor Que nesta odisseia seja coroado vencedor O coração a esperança na alma o desejar Com muita garra e pujança na Rússia vamos ganhar Da Europa és campeão e agora no Mundial Povos juntos cantarão Viva, viva Portugal Viva, viva Portugal Dura.